E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal. Se você gosta de vídeos envolvendo GTA, deixa o like aqui embaixo, vamos chegar a 500 likes nesse vídeo e se inscreva no canal no botão vermelho ali embaixo, botão inscrever-se. Lembrando que os patrocinadores do canal estão na descrição, a GearBest e a ForceGeeks.net. E se você quiser comprar muito barato, primeiro link na descrição, clica aí, antes de qualquer coisa, clica no primeiro link na descrição, veja as promoções da GearBest.com. Se você quer comprar acessórios de computadores, eletrônicos, roupas, action figures, celulares, tablets, tudo barato e de qualidade, primeiro link na descrição e frete grátis para todo o Brasil, para os inscritos do canal Gamer Luigi. É só entrar no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que te interessa, eu tenho certeza absoluta que você vai achar alguma coisa que te interessa no primeiro link na descrição da GearBest. Vamos falar aqui uma imagem que vazou, muito interessante, envolvendo GTA, Rockstar Games e a Netflix, uma combinação meio aleatória, mas que está acontecendo, está saindo da jaula o monstro. A gente pode colocar assim. O garante é que essa imagem que está aparecendo na tela nesse momento vazou na mídia, essa imagem que vocês estão vendo aí dos protagonistas dos GTAs, né, vazou na mídia com, né, obviamente, indícios de uma série de GTA dentro da Netflix e eu vou comentar sobre isso daí, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos analisar a imagem, né, eu tenho com ela aqui aberta no meu computador, vamos analisar essa imagem, da esquerda para a direita temos os personagens, obviamente, dos GTAs, tem o Cloud, né, do GTA 3, o Tommy do Vice City, temos o CJ do Saunders, né, não preciso nem falar, eu falo CJ, o povo já lembra o GTA Saunders, e o Nico Bellic do GTA 4, que divide opiniões aí, se você quer que, né, enfim. Pessoal, essa imagem é incrível, para começar é incrível, porque deixa uma expectativa tão foda para cima de um fã de GTA, eu sou um fã alucinado de GTA, mesmo o game tendo vários, pelo menos o GTA V, né, tendo vários anos de vida aí, já tenha colocado muito conteúdo, ficar massivo, coisa do tipo, eu ainda amo esse game, eu amo essa franquia que é o GTA, e ver uma coisa dessa me dá uma inspiração, sabe, de falar em GTA, porque imagina, você entra na Netflix, tem uma série do game que você gosta, é uma série do game que você fala no seu canal, uma série de um game que mudou o seu canal no YouTube, que mudou o seu jeito de pensar dentro do YouTube, imagina que legal. É isso, essa sensação quando eu vi, eu tava precisando de coisa de Good or Fior e acabou aparecendo essa informação para mim, né, Como vocês estão vendo na tela, tem aí poucas informações, né, só tá falando ali que é Kamsung, que é tipo, em breve, né, a Netflix sempre faz dessa daí, sempre faz, mas toda vez, ela faz um suspense enorme, muitas das vezes, com o disco, com aquilo lá, é um negócio legal, um negócio bacana, mas ela faz um suspense muito grande, isso é horrível, sabe, sempre vaza pôster, que é incrível. A Netflix tem um banco de dados que a senha lá é 123, todo mundo entra, todo mundo pega qualquer dado, qualquer informação, qualquer imagem e vaza daquele banco de dados deles, porque não é possível, cara, sempre vaza todos os pôsteres e banners de todas as séries, série vaza inteira e é uma coisa, né, louca. E isso aí aconteceu, aconteceu com o GTA e aconteceu com o Good or Fior, cara, foi aí que eu achei essa imagem do GTA também na Netflix, né. O porém, é que, pessoal, não vamos colocar tanta expectativa, porque o que acontece, graças a várias pessoas que enchem o saco, vamos falar a verdade, a Netflix pode ser, né, assim, ela tem ideia, tem aí já, até mesmo pode ter atores, pode ter isso e aquilo, o grande problema da situação é a violência dentro do GTA, pode ser que tenha outras, assim, vamos falar, ah, mas tem séries que são tão violentas quanto o GTA, tem ARMY, isso e aquilo, beleza, mas GTA já tem um histórico de não ser ali, né, o queridinho dos jornalistas, os jornalistas não gostam de GTA, o povo não gosta de GTA, da mídia não gosta, então, sempre critica o GTA, todo GTA, praticamente, tem uma crítica, tem algum problema, pra você ter noção, o GTA 4 teve problema com uma música de um garoto brasileiro, pra você ver como é que a mídia é foda, cara, porque o garoto lá fez um problema, também teve uma culpa lá na situação, mas não entra no momento. O problema da Netflix é fazer a série, não é vender ela, não é fazer marketing, o problema é fazer, sabe, o problema é se fazer, porque vai ter que trabalhar tão bem, pra não ser ruim, né, no caso, não ser GTA, né, tendo o nome GTA, você já tem metade do caminho feito pra algo com sucesso, mas não ser GTA, né, fazer uma coisa tão massiva, tão idiota, que não faça sentido, e obviamente não fazer algo tão violento que é o GTA. GTA, você sabe que o Ford dele, querendo ou não, é a violência, é você ter o mundo aberto pra você explorar de uma forma que você não tenha limitações, você pode ali, né, fazer isso aqui, blá, 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 e na série não vai poder fazer isso, não vai poder ficar mostrando pessoas sendo atropeladas, pode ter, sempre vai ter aquela coisa, ah, mas foi, atropelou, atropelou quem? Atropelou uma criança, aí, né, vamos lá, criticar a Netflix, porque tinha uma criança sendo atropelada, ah, mas é porque atropelar um cachorro, porra, aí vamos falar que atropelou o cachorro, não tô falando que é certo, pessoal, mas tô falando que aquilo é uma ficção, não tem nada a ver com a vida real, o GTA, o game, é uma ficção, não tem nada a ver, da vida real, nada a ver, isso é de mídia ficar enchendo o saco, então esse é o grande problema da Netflix, eu acho que essa vai ser a barreira da Netflix pra fazer essa série, pode ser um projeto já antigo e etc, pode, a Rockstar Games já há um bom tempo, tá vendendo a sua marca GTA pra várias e várias coisas, sempre tá aparecendo GTA em várias coisas aleatórias, além do mais, Rockstar Games agora tá vendendo, graças a, já tá bem popular GTA, já não vende tanto como antes, né, tá fazendo Prime Edition, está lançando DLCs, obviamente, com um tempo ali maior, um espaçamento maior, com uma qualidade igual, mas a ideia dela, né, tá focando bastante também no Red Dead, é uma equipe grande, é, mas tem também um foco grande ali dentro daquilo lá, não é somente GTA, então tem todas essas coisas, e ela faz isso aí pra vender e ganhar dinheiro, é muito esperta a Rockstar, cara, é muito esperta e ela tá de parabéns e tem que fazer isso mesmo, tem que aproveitar a hype, tem que aproveitar a quantidade de fãs que tem de GTA pra vender o seu produto, e eu, se sair uma série dessa, eu vou assistir e é capaz de fazer vídeo de review, porque é muito atraente uma série de GTA, você tá tentando, você tá conseguindo me entender, né, você, imagina você chegando na Netflix e você assiste uma série de GTA, é, é incrível, cara, mas como eu disse, esse é um grande problema. A Netflix tem outro problema também, né, envolvendo isso daí, é, por causa que, é, vamos ver como é que vai funcionar também os atores, esses atores eu não conheço ninguém, ninguém que tá na tela, ninguém que, eu acho que é o último eu já vi em algum filme aleatório, mas eu não conheço nenhum dos atores, o grande problema também pode ser isso, os atores serem parecidos, mas serem horríveis, ruins, ou, porque todo, assim, a Netflix tem uma tradição de ser boa, né, mas o, o cinema, ou a, é, a mídia, ou etc, não consegue reproduzir muito bem em games, é, em séries, ou em filmes, não consegue reproduzir, é, o Mario, né, o Super Mario é uma representação, né, clara disso daí, que não consegue, não dá, não consegue, é poucos jogos que são bem representados aí nos cinemas, né, nas telinhas, como a gente pode dizer aí, nas séries da vida, são poucos, então, pode contar nos dedos, não tô zoando, então precisa trabalhar muito bem isso daí, então, né, pra gente resumir a situação aqui, como, cara, é, eu tô muito na hype, eu gostei muito de ver essa informação, sabe quando você volta às origens, desde 2013, eu tava esperando esse game lá, se aquilo que ia comprar, tava na pré-venda, comprei, e hoje tá aí, né, fazendo cinco anos, né, vai fazer cinco anos de GTA V, é incrível ver algo acontecer dessa maneira, né, mas como eu disse, tem barreiras pra Netflix, eu não acho que vai ser tão fácil pra ela fazer essa série, vai ter muita encheção, mas, obviamente, que a Netflix, acho que já passou por coisas mais difíceis, a última série deles, o Mecanismo, né, não sei se me engano, não sei se é a última série, mas é uma das últimas aí que eles lançaram, né, foi criticada, foi isso, aquilo, e foi uma das séries mais assistidas da Netflix, então, também é um engajamento pra eles, se eles conseguirem trabalhar bem isso daí, é um engajamento pra eles, eles olham e falam, opa, peraí, tá falando muito falado, as pessoas vão atrás dessa situação, então, talvez, também funcione com essa série de GTA. Já tem os posters feitos, vai vazar, mais coisas daqui pra frente, eu tenho certeza, daqui a pouco já vaza aí uma coisa ou outra, já lançam talvez um trailer daqui alguns meses, aí já começam aqueles rumores muito loucos, foi a mesma coisa que aconteceu com GTA V Premium e todas as outras séries de Netflix aí, né, intercalando as duas coisas, vazam e depois lançam conteúdo, quando é coisa muito grande assim, é muito difícil não ser lançado, mas vamos ver, né, vamos ver as informações daqui pra frente, obviamente, se você quer mais informações, deixa o like e se inscreva no canal aqui embaixo, que você fica sabendo quando eu lanço o vídeo e ativa o sininho para ficar sabendo na hora quando tem notícias, tá bom? Muito obrigado pela sua mobilização, tamo junto e é nóis!